Bom dia, primeiro ano. Então, hoje é sábado, nosso dia de reposição de aulas. Nós vamos fazer uma revisão de conteúdos relacionados ao caderno de atividades. Então, eu quero que vocês abram o caderno de atividades lá na página 2, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o humanismo e classicismo, para retomar algumas coisas importantes que foram trabalhadas nas aulas anteriores. Então, pessoal, para iniciar a nossa aula, vocês têm lá essa imagem, que nós já conversamos sobre ela. Ela é a imagem do homem vitruviano. Então, quando se fala em ideal de beleza, quando se fala em ideal de proporção, nós falamos sobre a parte dessa imagem. Seria como um retrato do humanismo, do classicismo. Então, gente, dentro disso tudo, nós temos algumas características que são bastante importantes e marcantes para que a gente possa reconhecer esse momento, na verdade, que faz parte do renascimento, mas um renascimento voltado a Portugal. Então, a primeira coisinha que vocês têm aqui, o ser humano como o quê? Como a medida de todas as coisas. Então, nesse termo, nesse item aqui, nós temos um termo bem importante, que nós vamos falar muito a partir de agora, porque ele é o contrário do teocentrismo, que é o chamado antropocentrismo. O que significa a palavra antropocentrismo? Antropo, esse termo, ele vem, significa homem e centrismo, centro. Então, o homem como centro de todas as coisas, o homem como medida de todas as coisas. O ser humano aqui, ele é visto como o quê? Como uma força criadora. Então, o ser humano, ele ganha um poder diferente do que ele tinha na época, por exemplo, na época quando nós trabalhamos as cantigas trovadorescas. Por quê? Porque lá era o teocentrismo, né? Deus como centro de tudo. E aqui muda-se. Então, dentro disso tudo, nós temos o quê? Nós temos a razão, né? A razão, ela é o quê? Ela é a fonte de inspiração, ela é a fonte de interpretação da realidade, né? Então, nós vemos a razão como algo bem importante, tanto que uma das características do humanismo e do classicismo é o racionalismo, né? Que seria o uso da razão. Ó, outra coisa importante que nós temos aqui também, ó, que é importantíssimo, vocês podem grifar lá no caderno de atividades de vocês, que seria o quê? Seria o equilíbrio, seria a harmonia nas formas artísticas, né? Então, é aquilo que eu falei pra vocês. O homem vitruviano, ele é um modelo desse equilíbrio, dessa harmonia. Também temos como característica, assim, importante a ascensão da burguesia, né? Por quê? Porque como nós vimos lá, quando nós estudamos o trovadorismo, né? Houve um início dessa burguesia. Por quê? Porque as pessoas acabavam tendo essa visão diferente da realidade, né? Uma busca diferenciada por cultura, né? Essa parte da nobreza, como a gente já falou, tinha dentro da parte das cantigas os cancioneiros, né? Que era uma coletânea de cantigas que foram transpostas para a escrita. Então, tudo isso foi dando início ao que a gente tem agora, nesse momento, e o que a gente vai ter pra frente, tá? Aqui, outra coisa importante, gente, tá? A língua portuguesa, ela se fixa como idioma. Por que isso? Porque até então nós não tínhamos a língua portuguesa como idioma oficial naquele momento. Por quê? Porque falava seu galego português. Lembram, gente? Lá nas cantigas, quando a gente estudou, né? Nenhuma era escrita em português de Portugal. Elas eram escritas em galego português, que é uma mescla, uma mistura do português e do espanhol. Então, também, gente, ó, outra coisa importante, ó, superioridade do conhecimento humano, tá? Diante do quê? Diante do mundo e da natureza. Então, o homem, ele era visto como um ser superior. Um ser superior perante o mundo, perante a natureza. Por isso o nome antropocentrismo que eu falei pra vocês, né? Temos aqui também algo que é bem, que vai ser bastante discutido, que é o resgate da antiguidade clássica. Gente, eu espero que vocês tenham lembrado dessa parte que a gente falou nas aulas anteriores ali, tá? Aí, o humanismo, né? Vamos só rever um pouquinho essa parte pra vocês não esquecerem. Também se encontra lá na página 2 do Caderno de Atividades. Então, o que foi o humanismo? Foi um movimento intelectual, né? Como nós falamos, o uso da razão. E do quê? De mudança, de visão e de postura. Uma mudança, né? Algo diferente. Então, na Europa, difundiu-se durante a Renascença, o chamado Renascimento. E também se inspirou nas civilizações grego e romana. Por quê? Por causa daquela, do ideal que eles colocavam lá, né? Dessa parte desse resgate da antiguidade clássica, desses valores. Dessa organização de superioridade do conhecimento e tudo mais. Valorizava o quê? Valorizava o saber crítico. O homem, ele era visto como o quê? Como um ser livre. Ou seja, eles não acreditavam que o homem obedecesse a uma força espiritual maior do que ele. Como a gente já viu também. E ele era capaz de criar e também de mudar o seu destino, tá? Quais seriam os preceitos gerais do humanismo? Aquilo que eu já falei pra você, ó. O homem centro de todas as coisas. Denúncia de falhas morais. Reconhecimento dos valores humanos, né? E também o questionamento do papel da igreja. Ó, já começou aqui, né? Já começou nesse momento esse questionamento aí. Qual o poder que a igreja tem em relação ao que vem, né? Aí, nós temos dentro disso tudo dois autores que foram bem importantes, né? Que é o Dante Alighieri, que escreveu a obra Divina Comédia, que a gente viu. Eu passei pra vocês um vídeo onde vocês acabaram conhecendo essa obra, né? Que tinha divisão entre o céu, o inferno, o purgatório. Pra você chegar no céu, você precisava passar por todas aquelas etapas, né? Que a gente viu. Então, gente. Também, além do Dante, né? Que escreveu uma obra épica, né? Que foi a Divina Comédia, que é a história do poeta. Então, nós temos também o Gil Vicente. Então, o Gil Vicente, pessoal, o que ele fez? Ele removou a escrita daquela época. Porque ele criou os autos e as farsas, né? A gente viu também o auto da Barca do Inferno. Estudamos ele, fizemos um resuminho. Vimos a farsa de Inês Pereira, também, que vocês poderiam escolher entre um ou outro. E o Fernão Lopes, também, que renovou, então, três autores, né? As crônicas, e criou as crônicas historiográficas, né? Lembrando o que eram as crônicas historiográficas. Elas eram produções baseadas na história dos povos. Então, ele observava tudo o que acontecia, ele fazia pesquisas históricas para poder produzir a sua obra. Então, por isso que ele foi alguém bastante importante e que também revolucionou a escrita daquela época, tá? Aí, nós temos também o classicismo, né? Que fez o quê? Que ela se originou da nova maneira de pensar que predominou na época que foi o humanismo. Então, o classicismo se valeu das ideias do humanismo para poder colocar as suas ideias. E ela é voltada à tradição clássica, né? Então, a valorização da antiguidade greco-latina e o modelo de perfeição, também, que a gente viu, tá? Nesse momento, nós temos o autor Sade Miranda e o autor Luiz Vaz de Camões. Falamos muito sobre ele, gente. Acho que umas quatro aulas, mais ou menos, sobre o Camões. Então, o Sade Miranda, ele ganhou bastante destaque dentro do movimento do classicismo. Por quê? Porque ele colocou, introduziu em Portugal, novas formas poéticas, né? Então, ele foi um dos autores, dos poetas, que trouxe pra gente essa maravilha aqui, gente. Essa maravilha, que é o soneto, né? O que é um soneto? É uma obra composta por dois quartetos e dois tercetos. As cestilhas também, né? E também os versos decasílabos, que foi bastante utilizado e é utilizado até hoje, que são os versos com dez sílabas poéticas, tá? E o Luiz Vaz de Camões, né, gente? Que eu não posso deixar de falar. Ele escreveu um maravilhoso poema épico Os Lusíadas, que fala sobre a história de Portugal, o povo português como um herói, né? Então, também, não tem como você falar. O Luiz Vaz de Camões, ele participou tanto da parte épica quanto da parte lírica. Na parte lírica, ele é maravilhoso, porque os poemas deles são, assim, únicos, né, gente? Então, esses autores aí, eles trabalharam dentro do classicismo, mas pautados nas ideias do humanismo. Então, gente, esse foi o nosso resuminho, né, da aula. Eu tenho certeza que a maioria de vocês lembrou de tudo que eu falei, né? Se, caso vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, gente, tá? Podem perguntar. Na nossa próxima aula, nós vamos fazer a resolução dos exercícios do caderno de atividades, ok? Então, gente, bom dia pra vocês do estudo e até a próxima.